Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia doze de agosto de dois mil e vinte e dois, último programa da semana. Já estamos juntos, graças a Deus, e vamos até às sete horas trazendo as informações de Sorobim da região do Brasil e até do mundo. Pois é, minha gente, graças a Deus, tá aí mais uma programação e exclusivamente eh neste horário aqui meu perfil Antônio Sandegi no Facebook e você também nos acompanha logo mais essa programação será disponibilizada na TV pelo canal vinte e três da Sol TV, transmissão também no YouTube e coisa boa minha gente, vinte e quatro horas, logo mais, hein? Então essa programação a gente disponibiliza também em outras plataformas no canal vinte e três da Sol TV pra mais de cento e noventa e sete países e também você pode acompanhar a transmissão da TV vinte e quatro horas no YouTube. Pois é, então exclusivamente neste horário somente aqui com você minha amiga e meu amigo você que nos acompanha aqui no Facebook, aqui na rede social. Estamos também minha amiga e meu amigo no Instagram, Instagram, eh, Facebook, eh, YouTube, a TV daqui do município de Surubim, a primeira daqui do município de Surubim, a primeira do estado, viu? A primeira do estado na Sol TV, viu? A primeira de Surubim, a primeira televisão de Surubim está no na Sol TV aí, a primeira do estado aí, viu? A primeira e única é daqui de Pernambuco na Sol TV pra mais de cento e noventa e sete países, gente, coisa boa, coisa boa. Atualizando aqui, olha, o nosso celular pra gente acompanhar vocês, seus comentários, a sua participação, hein? Já tô aqui com o celular em mãos, minha amiga e meu amigo, então vamos aguardar aí, eh, em instantes aí a gente tem a participação de todos vocês aí, deixa atualizar aqui na televisão também, pois é, a gente acompanha aqui no monitor, aqui na televisão, bem à minha frente aqui, a gente acompanha também, eh, a transmissão aí, já veja aí, ó, quatro pessoas aí, o pessoal já assistindo a nossa programação, coisa boa, né? Às seis horas e três minutos, olha aí o Zé Carlinho já chegando aí, viu? Já chegando aí.